Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Devocional. Hoje iremos meditar no Salmo de número 2. O Salmo 2 diz, Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. O versículo 2 diz que os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Como eu disse para vocês, no Salmo de número 1, nós temos aqui uma nota de introdução que nós percebemos essas duas vidas, uma vida que vive para a glória de Deus e uma vida vivida para si mesmo, para o amor a si mesmo. E é claro, essas duas vidas estão relacionadas à maneira como nós nos relacionamos com o governo de Deus, com a autoridade de Deus. E aqui o texto está mostrando para mim e para você como as autoridades das nações que não querem se sujeitar a Deus se voltam contra o seu governo, se voltam contra a sua autoridade. E o meu conselho para você nesse dia é tome a rota diferente do que é o que nós vamos continuar vendo aqui na continuação do Salmo. Mas vamos orar sobre isso? Senhor, nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós percebemos que as autoridades das nações nem sempre querem se render ao Senhor e ao seu senhorio. mas nós queremos seguir o caminho oposto disso. Ajuda-nos a nos prostrarmos e nos rendermos ao Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Ajuda-nos a nos prostrarmos ao Senhor. Ajuda-nos a nos prostrarmos ao Senhor e ao Senhor. Ajuda-nos a nos mRNA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL